Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e essa é a nossa parte 15 da nossa série Castlevania Symphony of the Night. A gente acabou de matar os cérebros, a gente já acessou as catacumbas escondidas, abandonadas e a gente vai dar continuidade a nossa exploração aqui. Lembrando que no vídeo anterior a gente pegou um upgrade do nosso lobo, pegou alguns itens de upgrade de vida e de coração e acessou as catacumbas pela primeira vez. Vamos lá. Aqui não dá pra te acessar ainda, mas eu já mostro pra vocês como é que a gente faz. Eita, fiz besteira. Se eu não me engano é pra direita que eu preciso ver. Como é que esse bichinho aqui tá forte? Ótimo. Hum, aqui eu acesso outra área, né? Deixa eu ver. Talvez seja o teleporte já. Isso, pronto. A gente acabou de habilitar o auto-teleport que fica nas catacumbas. Beleza, vamos descer. Deixa eu ver se eu tô fazendo o caminho certo, né? Tá dando dano. Opa, tem um ovumelo aqui. Tem outro aqui. Nossa, deu dano considerável, tá? Aqui na esquerda, a gente vai ter dois itens. Vai ter um Karma Coin, que eu não lembro o que serve, e vai ter uma faca de combate. Provavelmente ela é bem mais forte do que a arma atual. Só que, é aquilo que eu falei, né? Eu prefiro o atributo da arma que eu tô usando. Ah tá, aqui a gente tá nas catacumbas de verdade. Então não, vamos vir aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar de explorar ali em cima. Vamos lá. Ah, eu tô sem familiar de equipado. Vou fazer o seguinte. Vamos equipar a fada pra orientar a gente se tiver algum caminho, alguma coisa escondida. Tá pegando, tá? Tá bom nesse bicho aqui. Olha, tava bem aqui no gol e eu não peguei. Pronto, a gente acabou de habilitar o familiar do demônio, tá? Com isso a gente vai conseguir abrir aquela alta área ali que eu falei pra vocês sinalizou também. A área é pra cá, eu acho. Se não me engano, peraí. Abritou, vamos ver. Vem aqui, sobe. Eita! Eita! Deixa o bicho aí certinho. Beleza. Seguinte, aqui ó. A gente acabou de pegar o familiar do demônio, vem aqui, ativa ele. No lugar da fada ou o outro familiar que você estiver usando. E aí o que acontece? Ele já explora tudo. Eu vou mostrar pra você. Ela tá se apresentando. A gente vê. Deixa eu sair da sala e voltar, porque como ele entrou e se apresentou, talvez ele não vá direto no botão. Agora vai. Sempre que tiver alguma passagem secreta, alguma coisa do gênero que só dá pra acessar com o demônio, ele vai abrir, tá vendo? Opa, esqueci disso. Opa, deixa eu sair do gênero, tá vendo? Opa, deixa eu sair do gênero, tá vendo? Pronto, a gente acabou de pegar um item novo. E aqui a gente tem acesso a outra área. Vários itens. Esse anel que a gente pegou, acho que não vale a pena equipar ele ainda. Porque o que acontece? Ele te aumenta o ataque. Aumenta pra caramba, por sinal. É muita coisa mesmo. Ele aumenta o ataque e aumenta a força. Só que com a compensação, sua defesa vai lá pra um. Então, acaba não valendo a pena, né? Se você precisar de uma área que você precisa bater sem tomar dano e rápido, beleza, você pode equipar ele. Mas tá bom, acho que não tem item mais roubado do que esse que eu tô usando aqui. A magia do escudo e... Da espada junto, da arma junto. Então, beleza. Já que a gente completou essa área, agora sim a gente pode acessar as áreas escondidas do subterrâneo, tá? Que é a catacumba de verdade. Aqui são a catacumba abandonada e agora a gente vai pra catacumba de verdade. Só deixou aqui pra fada, porque a fada é importante pra gente, pra ver se tem algum item escondido. Uma passagem escondida, né? Fora que também ela prevê que a gente... evita que a gente possa morrer, né? Aqui mesmo. Não, não é aqui não, é no outro caminho. Ótimo. Ah, beleza. Pode ser. Bom, aqui a gente tem duas opções. Um caminho pra esquerda e um caminho pra direita, nesse caso. Vamos vir pra direita primeiro. Bom, ainda bem que os bichos ainda estavam tecnicamente fracos. Esse bicho aqui, se você não demorar muito pra matar, a gente dá um dano bem forte, tá? Olha lá. Ó, tá ligando o dano, né? Ah, fugiu. Esses itens que a gente tá pegando de monster e tal, a gente faz com que a gente invoque. Que bicho, tá? Então, beleza. Eu pego a gente de coração, um pego a gente de vida. Ui! Dando em chato. Morreu, beleza. Matou os dois KT. Não acredito que eu dopro uma Fire Blend de primeira. Nossa, gente. Quando eu jogava isso aqui no play, eu ficava horas pra dopar essa espada. Ela é mais fraca, mas essa espada é muito louca. Deixa eu ver. Ah, essa não tem golpe, mas ela é boa, hein? Claro que não vai dar dano no bicho, né? Espada de fogo. Com o bicho de fogo não vai dar dano. Mas, puta, eu adorava essa espada. Muita cagada, assim, deu para de primeira. Compensação de espada de gelo não consegui pegar até agora, né? Uma máscara. Ó, eu peguei a gente de coração. Ótimo. Malha a mais. Essa aqui não estava bem escondida, né? Uma Ice Blend. Pronto, eu não tinha pegado lá naquela hora, mas agora eu consegui pegar. Então, tem as duas. São ótimas espadas, tá? Uma de elemento gelo e outra de elemento fogo. Excelente. Eu só não troco porque não tem nada melhor que isso daqui nesse jogo. Eu só não tenho nada melhor que isso daqui. E aí Aplausos O que que acontece com essa armadura aqui? Ela agora, ela tá boa em questão de defesa, mas em compensação ela abaixa a inteligência bem, né? De 28 pra 33. Essa arma, quanto mais você andar no castelo, mais porcentagem que você tiver, maior fica a defesa dela. Então se você completar o castelo inteiro, vai ser a arma mais forte do jogo. Em questão de defesa, né? Tá aumentando 5, mas tá baixando a inteligência. Beleza, legal. Ah, equipa, vai. Opa! Apareceu um inscrito aí do nada pra gente aqui, ó. Joel Arubeço. No meio da gravação. Aqui tem um boss, tá? Se a gente acessar essa área, a gente vai enfrentar um boss. Que tem por aqui, que é um monte de corpo, sei lá. Não sei como explicar. Não, toda vez que eu tento soltar o seu estilo, eu solto o golpe errado. Eita, dificuldade pra soltar um seu estilo, viu? Eita, dificuldade pra soltar o seu estilo, incrível. Ó, o boss está aqui, ó. Esse aqui tá meio. Pronto, morreu. Legal que eu já droppou até um troféu. É muito difícil para soltar o seu estilo, é incrível. Consegui fazer tão fácil no Play 1. É trás, frente e... Só se eu acabo soltando esse golpe sem querer. Aí, agora foi. Tomara que eu não precisava, mas beleza. Beleza, completou o mapa. Opa. Aqui a gente vai ter uma passagem, eu acho, se não me engano. Não, ainda não. Esse aqui tem alguma passagem. Onde que era? Ah, outra espada. Mormegu. Vamos ver como é que é a dela. Fraca também. E acenda, baixa defesa. Incrível, né? Ah, ela é forte contra... Sagrado. De novo, dá uma espada ult pra gente. Porque a gente seria ult pra matar o Richter. Mas a gente não vai matar o Richter. De novo, né? Então, beleza. A gente completou tudo aqui pra esquerda. E agora a gente vai completar o resto do lado da direita. Com isso, a gente basicamente vai concluir a parte das catacumbas. Se a gente quiser, a gente pode dar um save de novo. Vamos direto, vai. O máximo que pode acontecer é a gente morrer, né? Fazer o quê? Ah, tem aqui a parte que a gente não fez. Se a gente não fez uma surpresa. Eu tô querendo que esse bicho morresse uma porrada só. Essa sala aqui é super importante, ó. Tem uma moeda. Uma moeda de um dólar. Não tem mais nada nessa sala. Tem nada! Essa sala veio pra completar a mala, tá? Vamos direto. Não tá? Vai? Comecei um direto. O que é isso? 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 Bom, a gente tá saindo das catacumbas de verdade. O teleporte tá um pouquinho mais pra cima ainda, vou te ignorar, tá pra cá, beleza. E pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar acessar essa área no canto superior esquerdo do mapa, que é basicamente ali na catedral, na parte da igreja, pra gente poder pegar um item que a gente precisa pra fazer o final de verdade nesse jogo, que é o item que vai habilitar o recurso da gente enxergar o que tá dominando o risco, pra gente conseguir avançar pro castelo invertido, beleza? Então, a nossa parte 15 fica por aqui. Então, se você curtiu, já deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais!